lances do Elibelton Palacios, que vai ser o futuro xerifão ali na defesa do Cruzeiro, que eu vi alguns lances dele aí, deu pra perceber que o cara é bom, jogador rápido, jogador rápido. Não, depois desse trailer aí, eu vou ter que dar uma pausa aqui, pra dar tempo de você deixar um like aí, e compartilhar, eu vou compartilhar aqui, eu sei que você vai compartilhar aí também, e vai se inscrever no canal. Então, enquanto eu compartilho aqui, não rola, né, velho? Aí, agora foi. Então, vamos ver agora se o homem é bom mesmo, porque depois de um trailer desse, mano, o cara, fenômeno. Já começa assim, dando uma assistência, é tudo que nós precisamos. Gostei, porque os jogadores do Cruzeiro sempre fazem essa jogada de limpar aí, ó. Sempre limpa o lance, aí chega na hora de chutar pro gol, não chuta. Eu não sei, mano, eu não sei o que que acontece, mano. Mano, os caras conseguem limpar o lance e você fala, Pei, é gol agora. Não é porque os caras não chutam, mano. Passa nada, tá? Passa nada. Tem certeza, no comecinho aí do React aí, ó, tava, tava nas informações aí que é 1,80m de altura. Parece ser mais alto que isso, mano. Parece ser bem mais alto, velho. Nú, velho, mas parece ser muito mais alto que isso, hein. Tem condição, não? Dá pra perceber aí que o foco dele é um jogador de marcação, né, galera? É um cara de marcação. Ele vai muito bem na marcação. É um cara firme, rápido, né? Me parece que ele joga de lateral e de zagueiro. E ele consegue fazer aquela saída ali também que o Pepa gosta muito, né? Entre os zagueiros que o Pessolano fazia também. Como se fosse um terceiro zagueiro. Mas é um jogador ali mais pra saída de bola. Me parece que ele faz isso muito bem também. Ele tem um bom passe, né? Olha a fatiada. Tá vendo? É, tem um passo de qualidade, né, velho? Aí, ó, a jogada terminou em gol. Tá vendo como que a saída de bola é importantíssima? E já olhando daqui, ó, deu pra perceber que deve que o Nacional tava jogando era contra o Cruzeiro, né? Pô, velho, de azul desse jeito. E a defesa dando esse mole aí, ó. Pra mim só pode ser a defesa do Cruzeiro dando aqueles cochilos. E aquele ali que tava na zaga deve que era o Oliveira e no gol. Quem que não sai do gol deve ser o Rafael Cabral. Não é possível um trem desse. Tomou um chapéu. Ah, não. Recuperou. Ó, ele tem um bote, o bote, ele tem um bote que é diferente. É aquele cara que tem as pernas muito... Lembra o Ramírez? Cara com as pernas gigante, entendeu? Cada um passo que o cara dá é dois do outro jogador. Tá vendo, mano? Mano, o cara não erra nenhum não. Nenhum não, né? Tipo assim... Isso aí é claro que é uma edição, né? Lógico que ele já deve ter errado vários botes. Mas... É... Aquele... Essa tipo... Esse tipo de jogada. Esses botes assim, ó. É difícil, mano. É difícil o cara acertar. Geralmente acerta a canela, né, velho? Aí também... Aí também... Virada de bola. Espero que o Cruzeiro não tenha contratado ele como eu tô fazendo aqui, né? Conheça realmente o jogador e tal. Ô, velho! Cês sabem que nós é Cruzeiro até... Até a alma, até a... Até o último neurônio da cabeça, mas... Não dá pra perder essa piada, não, velho. Não dá pra perder, velho. Uma bola... Um passo daquele, velho. Não! Para, velho! Vê se cê não imagina... Se cê não imagina, ó. Numa dessa aí, ó. 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 Fala se não é os gols que o centro avante do Cruzeiro estão perdendo esse ano. É desse naipe aí, ó. É desse modelo aí, ó. Infelizmente, né, gente? Mas vai mudar isso. O Pepa vai... A partir de... Que dia começa os treinos? Acho que já começou, foi hoje. Vai começar, pô, os caras pra finalizar. O treino todo. Eles vão treinar separados naquele campo sintético lá. Só chutar. Ele rouba todas, mano. E não tem medo também, não, tá? Não tem medo, não. Ele também joga um pouco de Play 2, né? Porque ele queria passar no meio dos três caras, velho. Se eu tivesse no estádio ali, vocês conhecem o vídeo, né? Eu já tinha dado um piti há muito tempo. Já tinha soltado aquele toca-bola e... Deixa de ser fominha. Eu tô criticando o cara já, mano. O cara nem chegou. O cara nem foi oficializado. Ah, na velocidade, esquece. E ele driva mesmo. Que isso, rapaz? Sai fazendo é fileirinha mesmo. Vai parar lá dentro do gol. Ah, não. Segurou, né, rapaz? Porque também, senão, ia ser... Pô, velho. Ai, ai, ai. Tá vendo, galera? É um bom jogador, mano. É um bom jogador. Só que... É aquele negócio, né? É aquele negócio. Tem que esperar também, né? Vamos ver se o Cruzeiro vai cravar mesmo essa contratação aí. Se vier... Muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo.